Sabe aquele dia lindo, cheio de coisas boas? Pois é, é este que vim te desejar. Espero que a beleza e a paz acompanhem você em cada instante deste dia. Escolha ter um dia incrível e espalhe energia positiva e abundante para todos ao seu redor. Deus te abençoe. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.